A doença celíaca, uma evolução da intolerância ao glúten, mata mais de 40 mil pessoas por ano. Em Santos, mãe e filha criaram um projeto para falar da doença. Dificuldade para escrever e mexer o braço, falta de ar e de disposição. Essas são algumas sequelas que Dona Maria do Carmo adquiriu. Eu não caminhava, eu tinha muitas dores e hoje eu posso caminhar, usar qualquer tipo de sapato. Eu posso até voltar a praticar esporte, que é o que eu pretendo. Eu tinha muita dor de cabeça, insônia, coceira no corpo. Tudo isso resolveu. Atualmente, é mais a parte respiratória, que está um pouco diminuída. Maria do Carmo é portadora da doença celíaca, uma grave intolerância ao glúten. Elisa é filha de Maria do Carmo e também desenvolveu sintomas relacionados à doença, que é hereditária. Desde a infância, eu fui uma criança bem caçadinha, dormia muito, a pressãozinha sempre baixa. Fazer educação física na escola era muito complicado, porque eu tinha muitas dores no corpo, nos ossos. Até falavam que era dor do crescimento, mas tem uma época que a gente já cresceu. Então, essa dor é meio que difícil ter nessa época da vida. Eu sinto muito falta de sair num domingo, comer uma massa por quilo, num restaurante, fazer uma noite da pizza para um aniversário de amigos, essas coisas. E a vida social é bem difícil, né? Você tem que olhar todos os rótulos, você tem que saber fazer novas receitas com os produtos sem glúten. Então, a adaptação é muito grande. E como é imediata, quando você faz o diagnóstico, já tem que tirar o glúten, tem que ser tudo muito rápido. O glúten é uma proteína presente em diversos alimentos, como bolachas e o pão. Mãe e filha criaram um grupo e um projeto para divulgar a doença. O projeto nós começamos com um grupo, que é uma parte mais íntima, né? De conversar com as pessoas, um grupo fechado, onde as pessoas podem ter um contato mais pessoal, mais direto. Como é uma doença muito difícil de ser diagnosticada, porque cada um sente uma coisa, cada um já teve uma doença, ou às vezes tem gente que nem tem sintomas, que são os assintomáticos. Então, nós começamos a captar esses depoimentos e colocar na página, que aí foi que a gente fez a página. Depois da página, nós vimos que seria bacana, como nós fazíamos muitas receitas em casa, fazer o canal no YouTube. E aí o canal no YouTube foi sucesso, porque muitas pessoas gostaram das receitas, gostavam até do jeito como a gente fazia os vídeos, porque a mamãe é tipo o meu louro José, né? Ela fica atrás da câmera conversando comigo. Então, acho que dá uma sensação mais de caseira, né? Tem gente até que fala, parece que eu estou aí com vocês na cozinha, muito gostoso. Esta especialista explica que boa parte dos sintomas, como dores abdominais e desnutrição, é comum a todos os pacientes. Não há cura. A única solução é manter uma dieta livre da proteína. A intolerância ao glúten evolui, se a pessoa não tratar, se não for feito o diagnóstico, para a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune, é uma doença grave e que pode causar outros problemas para as pessoas, podendo até levar à morte. Para saber mais sobre a doença e seus sintomas, acesse o site www.celiacos1decadavez.com.br A doença e seus sintomas, acesse o site www.celiacos1decadavez.com.br